Música A cara acaba o meu aparelho Abra a nasce já Pento de tu vida Música Música A cara acaba o meu aparelho Música 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 A cara acaba o meu aparelho Abra a nasce já Pento de tu vida Música A cara acaba o meu aparelho E a cara a nasce já Pento de tu vida Música 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 Música